Música Nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento à história do Brasil. No vídeo anterior nós falamos sobre o começo do governo de Dom João VI em que ele lançou as bases políticas e administrativas para fazer daqui o centro do Império Lusitano e agora nós vamos dar continuidade ao governo de Dom João falando das principais medidas de 1810 a 1820 e nós vamos parar em 1820 porque é nesse momento que acontece a Revolta Liberal do Porto e essa revolta é muito importante porque é ela que vai forçar a volta de Dom João VI para Portugal mas isso vai ser tema para um vídeo específico porque é um tema bem complicado portanto nesse momento nós vamos falar sobre essa década de governo de Dom João VI antes de começar o vídeo é claro já se inscreva no canal deixe seu like se eu gostei, qualquer dúvida aqui nos comentários nos siga no Parler e também siga o nosso parceiro do canal Área Militar todos os links estão na descrição desse vídeo portanto indo direto para o assunto desse vídeo nós temos que ter em mente que é nessa década que acontece o Congresso de Viena Napoleão Bonaparte que havia sido derrotado em 1814 acabou fazendo a Europa ficar uma confusão e essa confusão vai tentar ser resolvida pelo Congresso de Viena o Congresso era composto por quatro potências a França que havia sido derrotada mas ela conseguiu um assento como membro votante no Congresso de Viena a Inglaterra, a Áustria e a Rússia essas são as principais potências do Congresso de Viena que irão ocupar um assento como membros votantes naquele contexto acontece que Portugal, como ele não está nesse quarteto aqui ele vai acabar sendo um país satélite mais ou menos da Inglaterra no contexto do Congresso de Viena ou seja, Portugal e tantos outros países eles não podiam votar no Congresso eles apenas eram representados por alguma dessas quatro potências portanto eles apenas assistiam, mas não votavam e um diplomata francês chamado Talleyrand que era o representante da França no Congresso de Viena ele via com preocupação o fato de que apenas havia a França contra as outras potências então ele começa a incentivar Dom João VI a fazer do Brasil um Reino Unido para que o Brasil, sendo um Reino Unido como Portugal, pudesse ocupar uma posição como membro votante já que ele teria um dos maiores impérios dentro do Congresso de Viena e também não estaria fugido mas sim estaria dentro do seu território estabelecido desse modo, o Talleyrand incentivando Dom João VI faz com que o Brasil seja elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve em 1815 e ele se torne um membro votante dentro do Congresso de Viena isso foi muito bom para a França porque, por causa disso, a França conseguiu mais um país para contrabalancear com as outras três potências e isso foi bom para Portugal porque Portugal agora não fica mais nas rédeas da Inglaterra mas ele se torna um país com uma maior autonomia dentro do Congresso de Viena isso, portanto, também foi muito bom para Portugal Felipe, isso significa que Dom João VI só levou o Brasil à condição de Reino Unido por causa da França? Não! Também existiu um fator que, é nessa década que a maioria dos países da chamada América Hispânica começa a ficar independente as primeiras independências se dão nesse momento e Dom João, vendo que os espanhóis estavam perdendo os seus domínios na América ele começa também a fazer as suas medidas para garantir os seus domínios aqui no Brasil e uma dessas medidas é, evidentemente, o estabelecimento aqui no Brasil do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve era um Reino Unido que funcionava mais ou menos como o que é o Reino Unido hoje em dia então você tinha dois reinos o Reino do Brasil e o Reino do Portugal e Algarve e esses reinos eram administrados pelo mesmo rei no Rio de Janeiro era um reino bem grande, abrangendo, além desses dois Reinos Unidos outros territórios ultramar como territórios na África e territórios na Ásia e Dom João VI, nesse contexto do Congresso de Viena ele começa a se aproximar também de outras potências inicialmente ele tenta se aproximar da Rússia não dá muito certo as negociações entre Portugal e a Rússia e ele acaba se aproximando da Áustria com a aproximação da Áustria ele acaba tentando costurar casamentos reais para poder manter as relações entre os austríocos e os brasileiros e os portugueses entre os dois reinos a intenção inicial era fazer dois casamentos no entanto, apenas um casamento acontece de fato que é o casamento entre o príncipe Pedro e a arquiduquesa Maria Leopoldina que mais tarde vão ser a imperatriz Leopoldina do Brasil e o imperador Dom Pedro I então esse casamento dos dois acontece nesse contexto do Congresso de Viena em que Portugal está se aproximando também da Áustria numa tentativa de contrabalancear as suas influências portanto você tinha agora influenciado Portugal não apenas a Áustria como também a Inglaterra que já havia influenciado bastante Portugal antes e é nesse momento portanto que acontece esse casamento muito importante para a história do Brasil no momento Dom Pedro I, ainda não é o nosso Dom Pedro I, mas o Pedro e a Leopoldina ainda não são os protagonistas da nossa história mas os próximos vídeos cada vez mais eles vão tomar o protagonismo da história e essa união dos dois acontece nesse momento que é uma união cheia de peculiaridades mas que não vem nesse vídeo porque isso exigiria um vídeo só para esse contexto Dom João VI, portanto, com essa aproximação que ele faz da Áustria e que ele faz da França ele começa também a importar a cultura desses países para o Brasil Dom João que já havia começado a incentivar a cultura aqui no Brasil com a abertura de Academia de Belas Artes com a abertura da Biblioteca Real incentivando o florescimento da cultura aqui no Brasil também vai encomendar, vamos dizer assim a chamada Missão Francesa que vem em 1816 e traz com ela vários artistas tanto artistas na pintura quanto na música, na literatura e em 1817, quando a Leopoldina vem para o Brasil ele traz também a chamada Missão Austríaca que traz consigo mais escritores, músicos e pintores mas também vários biólogos e pesquisadores que vão desbravar a fauna e a flora do Brasil pela primeira vez na nossa história portanto, Dom João VI, se no começo ele criou as bases administrativas e burocráticas agora ele começa a criar as bases para o florescimento da cultura ocidental também aqui no Brasil o casamento entre Dom Pedro e Leopoldina, é claro também foi muito interessante para a Áustria porque a Áustria conseguiu estabelecer os seus ramos dinásticos até mesmo além do Atlântico vale ressaltar que a Áustria ela sempre teve uma política de expansão por meio de casamentos reais a Áustria casava os seus parentes e por meio desses casamentos estabelecia alianças isso aconteceu durante toda a história e continuou acontecendo portanto no contexto do Congresso de Viena o que foi muito bom para a Áustria já que ela conseguiu um casamento que iria garantir para ela um grande império além do Atlântico e também para Portugal que conseguiu contrabalancear as pressões inglesas além de todas essas relações diplomáticas que Dom João VI estabeleceu nesse contexto de todo o incentivo à cultura, Dom João também tinha o grande desafio de tentar manter o Brasil unificado no contexto em que se encontrava porque como eu disse, foi nessa década que a América Espanhola começou a se fragmentar os vice-reinados espanhóis, que eram mais ou menos cinco naquela época na verdade não eram bem vice-reinados, havia alguns governos gerais eles começaram a se fragmentar em pequenas republiquetas por causa das guerras civis e Dom João temia que isso acontecesse no Brasil ele não temia isso falsamente, porque aconteceu uma revolução durante o governo de Dom João essa revolução foi em 1817 e ficou conhecida como a Revolução Pernambucana essa revolução de caráter liberal e republicano queria fazer de Pernambuco um país aos moldes do que estava acontecendo nas repúblicas hispânicas e Dom João temendo que acontecesse uma guerra civil conseguiu reprimir essa revolução a tempo ainda em 1817 no entanto, apesar de ele ter reprimido essa vai ser a primeira de várias revoluções que vão acontecer no Brasil e é necessário termos em mente que existe um centro administrativo esse centro é o Rio, por meio do Rio todo o resto do Império é administrado no entanto, como o Rio é o centro a maioria das inovações e dos investimentos vão para o Rio de Janeiro de tal modo que as outras províncias começam a se sentir humilhadas começam a se sentir isoladas então, se você pegar um mapa e começar a ver onde foram as revoluções e as revoltas que vão acontecer tanto no governo de Dom João quanto no primeiro reinado elas acontecem em maior intensidade à medida que você se distancia do Rio de Janeiro então, você tem pouquíssimas revoltas nesse núcleo do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo e muitas revoltas no Nordeste, no Norte, no extremo Sul do nosso país e isso é exatamente porque a maioria dos investimentos e das inovações vinha para esse centro e os outros territórios ficavam mais isolados, vamos dizer assim e é importante nós termos isso em mente porque isso vai acontecer várias e várias vezes durante o primeiro reinado e durante o período regencial aqui no Brasil é por causa também dessa revolta de 1817 que Dom João VI começa toda uma política de imperialismo na América Latina primeiramente para tentar estabelecer o seu território bem consolidado e segundo, ampliando o seu território temos que lembrar que ele havia anexado a Guiana Francesa no entanto, ele teve que devolver a Guiana Francesa no contexto do Congresso de Viena e ele também anexa Montevidéu em 1817 porque Montevidéu e o Uruguai, de modo geral, estavam tentando ficar independentes da Espanha Dom João aproveita essa oportunidade e anexa Montevidéu em 1817 e consegue anexar, na prática, o Uruguai em 1821 e isso vai dar um conjunto de problemas na época do Império mas isso também já é tema para os outros vídeos portanto, Dom João, ele consolida o seu Império aqui ele faz do Brasil o centro de todo o Império e ele também começa a expandir o Império em direção ao Uruguai e as províncias espanholas mas a expansão acaba ficando mais contida no Uruguai é muito importante percebermos também, nesse contexto que Dom João VI, ele tinha uma preocupação muito grande em relação à sua esposa a Carlota Joaquina porque a Carlota, que era uma mulher que tentou derrubar o Dom João várias e várias vezes ela era esposa de Dom João, mas tentou derrubar ele ela estava tentando fugir para a América Espanhola e fazendo a América Espanhola um outro Império concorrente e o Dom João, na tentativa de impedir que ela fizesse isso e começasse a intervir também na política espanhola ele também tem essas políticas de expansão ao longo da América do Sul principalmente em direção ao Uruguai, como nós falamos é nesse contexto também que a mãe de Dom João morre ela morreu em 1816 ou seja, um ano depois da elevação do Brasil à condição de Reino Unido o Brasil é elevado em 1815 em 1816 ela morre e aí sim que ele vira rei de Portugal, Brasil ou Garves antes ele era príncipe regente desde 1799 ele não era rei, ele era príncipe regente e agora em 1816, com a morte da mãe dele ele vira de fato rei então ele se torna Dom João VI o título de Dom João VI, portanto, só é válido de 1816 em diante antes quem governava, na teoria era Maria I, apesar de Dom João ser o príncipe regente mais uma importante mudança administrativa que Dom João fez foi fazer com que, na elevação do Brasil à condição de Reino Unido o que antes era dividido em comarcas e capitanias as capitanias hereditárias ainda existiam no Brasil e em Portugal o que vigorava ainda era o sistema de comarcas agora com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido todo o território vai ser reorganizado em províncias então as comarcas portuguesas se tornam províncias portuguesas e as capitanias brasileiras se tornam agora províncias brasileiras então aquele sistema de capitanias hereditárias que enfraqueceu muito durante o governo de Marquês de Pombal agora vai deixar de existir definitivamente com Dom João VI que vai transformar tudo isso em províncias e aqui nós concluímos todo esse período da história esses 10 anos nós vamos ver nos próximos vídeos a expansão das revoltas na Europa e isso vai acabar atingindo Portugal de tal modo que Dom João tem que voltar para Portugal para tentar manter a sua coroa e aí vão ter um conjunto de confusões mas isso já é tema para o próximo vídeo qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que Deus abençoe sempre até o próximo vídeo tchau 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 tchau